Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e estamos no ar com o Governo Agora. Há dois meses, a tramitação dos processos de registro sindical passou a ser feita pela internet, é o e-sindical, e as vantagens vão além da economia de papel. De São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz traz mais informações para a gente. Desde maio deste ano, a tramitação de processos de registro sindical passou a ser feita de maneira eletrônica pelo e-sindical. O sistema, mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, traz mais transparência, celeridade e segurança para os processos, além de economizar papel e reduzir o impacto ambiental. 90% das solicitações de registro já foram digitalizadas e podem ser acessadas online. Estão disponíveis os serviços de notificação, emissão de certidão, recursos e impugnações. A medida foi uma das prioridades estabelecidas pelo Ministério para os primeiros 200 dias de governo. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o Governo Agora. É hoje a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos, que este ano serão realizados em Lima, no Peru. Participam quase 7 mil atletas de 42 países. Martini Grael e Kaina Kunze, da Vela, campeãs olímpicas, serão as nossas porta-bandeiras. Elas são as primeiras brasileiras a desempenhar essa função em 18 edições da competição. É inédito, duas pessoas carregando a bandeira, ainda mais duas mulheres, acho que isso tem uma representatividade muito grande. É a primeira vez também que está tendo uma quantidade bem grande de mulheres competindo no Pan-Americano. Isso, assim, é muito gratificante para a gente como mulher. Eu acho que essa é a nossa função, né? Acho que mulher tem tanto poder quanto homem, então a gente está, assim, sempre influenciando e trazendo mais as mulheres para o esporte. Acho que é uma coisa bem bonita e elas fazem muito bem. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.